A paz do Senhor, eu quero nesse momento que você feche os teus olhos e receba a oração aqui nesse monte para a honra e glória do Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse momento mais uma vez eu me coloco diante da sua presença, Senhor, te agradecendo por estar aqui nesse monte, meu Deus, pedindo em nome de Jesus que o Senhor visite, meu Pai, esta casa, visite, meu Deus, esta família, visita, meu Pai, este filho, Pai meu Deus, eu te peço nesse momento, se tem alguém doente, Pai, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restituir, meu Deus tudo aquilo que o inimigo roubou desta família, meu Pai, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca, meu Deus e opera grandes milagres, meu Deus, na vida desta pessoa, meu Deus, se esta pessoa, Pai, ela colocar, meu Deus seu joelho no chão, meu Pai, e se arrepender dos seus pecados, Pai, o Senhor chega e perdoa, meu Deus, então, Pai eu te peço, meu Deus, alcança esta pessoa, alcança, meu Deus, esta família e opera, opera um milagre na vida, meu Deus eu te peço, Pai, repreenda o mal que haja nesta vida, que haja nesta casa, em nome de Jesus, que Deus abençoe